Março de 2015, um avião cheio de imigrantes ilegais kosovars aterrem Pristina, proveniente de Munique. No final de fevereiro, Alemanha, Áustria e Hungria começaram a expulsar ilegais que pediam asilo. A política endureceu depois de uma vaga de imigrantes que entre dezembro e fevereiro terá levado 50 a 100 mil kosovars a abandonarem o seu país quase sempre da mesma maneira. Apanhámos um autocarro para a Hungria e depois fomos daí para a Alemanha. Se tivesse oportunidade, voltava a ir? Não, não quero voltar. Na Alemanha, muitos receberam alojamento gratuito e ajudas sociais superiores a 800 euros por mês. É o caso da família de Akabashi, que teve o filho mais novo em Ingolstadt, mas o petido de asilo foi recusado e agora o objetivo é regressar ao paraíso perdido. É de voltar. Estivemos na Alemanha um ano e oito meses. Foram bons para nós. As condições eram boas, mas chegou um momento em que nos mandaram embora. Depois de aterrarem em Pristina, os Akabashi seguiram para a casa de família em Korisha, 60 quilómetros a norte da capital, onde vivem 12 pessoas, mas apenas uma tem emprego. Ganha cerca de 100 euros por mês. A pobreza e a falta de perspetivas são das principais razões deste fluxo migratório. Os migrantes sabem que se pedirem asilo podem mover-se facilmente no espaço Schengen. Em busca do Eldorado, famílias inteiras investem tudo o que têm. Os Akabashi afirmam ter gasto 1.700 euros para chegar à Alemanha, 300 dos quais pagos ao passador que os fez atravessar da Sérvia para a Hungria a pé. A polícia húngara apanhou-os e passaram uns dias num campo de refugiados. A vida era muito dura no campo, na Hungria. Fomos obrigados a partir porque as pessoas batiam umas nas outras e algumas acabaram mortas. Alguns negros foram mortos e fomos obrigados a deixar a Hungria em direção à Alemanha porque as nossas vidas estavam em perigo. Com liberdade de movimentos e sem controlos nas fronteiras ocidentais da Hungria, bastou apanhar o comboio para a Alemanha onde o sonho terminou. O futuro é catastrófico. Sem dinheiro, sem salário, sem trabalho e as crianças precisam de comer. Isto está muito mal. A Petrov é uma das empresas mais bem-sucedidas do Kosovo. Produz batatas fritas, emprega perto de 150 pessoas que recebem entre 350 a 450 euros por mês. Antigo agricultor, o patrão já sente os efeitos da emigração em massa. Da nossa companhia partiram oito trabalhadores, mas dois já voltaram. Acho que há várias razões para emigrar, mas penso que a principal é que as pessoas são manipuladas por outras que lhes dizem que o Ocidente é um paraíso. Num país com menos de 2 milhões de habitantes, a saída de pelo menos 50 mil no espaço de poucos meses é imediatamente sentida. Em Vustri, o cabeleireiro não teve mãos a medir, mas agora muitos clientes já não moram aqui. Por causa da emigração, perdi muitos clientes. Devo ter perdido 30% da clientela. Sete anos após a independência, que seguiu à sangrenta guerra com a Sérvia, o Kosovo continua na miséria. O desemprego está à volta dos 30% e entre os jovens chega a atingir os 50%. Para além da falta de perspectivas, falsas expectativas em relação à vida no Ocidente levam também muitos a partir. Falei com muitos dos que partiram do Kosovo e o que me disseram é que partiam em busca de uma vida melhor. Mas não fazem ideia como é que vão conseguir uma vida melhor na União Europeia porque nunca estiveram lá. Estivemos muito tempo isolados do resto da Europa. Por isso, muitos Kosovars consideram que o espaço Schengen e as suas regras são o que os impede de entrar em países da União Europeia. E isso é muito triste. Também é a verdade que me sinto humilhado por ter de apresentar inúmeros documentos e por ter de aguardar horas intermináveis à porta das embaixadas para receber um visto que nem sequer tenho garantias que me será concedido. No Kosovo apanhamos um autocarro para a Sérvia. Queremos acompanhar o percurso habitual dos ilegais na sua entrada na União. 11 horas e 500 quilómetros depois chegamos a Subotitska, uma cidade da raia servo-húngara. A fronteira externa da União está a apenas 10 quilómetros, mas é uma das fronteiras mais controladas da Europa. Os fluxos migratórios têm sido constantes nos últimos 3, 4 anos. Vem do Kosovo, mas também do Afeganistão, da Síria ou do Iraque. Najee é um yazidi que fugiu à barbárie do autoproclamado Estado Islâmico. Vem do Iraque e quer pedir asilo político na Alemanha. Já falhou uma entrada na Hungria, mas promete voltar a tentar. Diz que a Bulgária foi a pior parte da viagem até agora. Passei dois dias numa floresta na Bulgária. Não tinha água nem comida e a polícia estava a fazer controlos. Não nos podíamos mexer, mas quando foram levantadas as barragens policiais, continuei o meu caminho e cheguei à Sérvia. Dois dias depois. Refugiamos-nos neste edifício e logo à noite vou para a Hungria e depois para a Áustria e a Alemanha. Na Sérvia é ilegal ajudar os que tentam entrar na União, mas isso não trava o trabalho das organizações não-governamentais. Visitam os campos improvisados, fornecem comida, água e, por vezes, assistência médica aos migrantes. Dizem que só os mais pobres ficam nestes locais, sem quaisquer condições dignas de vida. Aqueles que atravessam a fronteira de forma organizada não passam por aqui. Quem fica aqui são os que não têm dinheiro nem contactos, ou que tiveram alguns contactos com traficantes, mas acabaram por perdê-los. Por isso, ficam aqui. A poucos quilómetros do abrigo fica o Keres, um pequeno rio que serve de fronteira da União Europeia ao longo de 15 quilómetros da raia. Pegadas frescas dos migrantes estão em permanência nas suas margens. É aqui que a polícia húngara faz mais detenções. A área é controlada com o apoio de agentes alemães e com recurso a câmaras térmicas, mas isso não impede que, todos os dias, cerca de 100 pessoas tentem entrar na União. Em fevereiro, foram detidas mais de 1.700 pessoas num dia. Um recorde. Os que aqui moram já estão habituados ao jogo do gato e do rato entre as autoridades e os migrantes. Houve dias em que eram mesmo muitos, mas a polícia já estava à espera deles. Chegam normalmente em grupos de 35 a 70 pessoas. Quando os cães começam a ladrar, é sinal que um grupo está a chegar. Os locais dizem não ter medo dos migrantes e defendem o trabalho das autoridades. Não devemos deixá-los entrar. E se atravessarem a afrontar, temos de os mandar para trás. O repatriamento é difícil, porque, segundo a legislação europeia, os migrantes podem circular livremente enquanto o pedido de asilo é analisado. Quando são detidas, estas pessoas dizem normalmente que querem pedir asilo na Hungria e nós temos de os entregar ao Departamento de Imigração. Depois disso, os migrantes podem mover-se livremente na Hungria, o que é aproveitado por muitos para viajar até a Europa Ocidental, utilizando as fronteiras internas não controladas. No ano passado, 42 mil pessoas pediram asilo na Hungria, 20 vezes mais do que em 2012. Há quem queira regras mais apertadas, mas para isso será necessário alterar a legislação europeia.